Ufa! Tá quente, hein? Tentei, tentei, tentei ali, meu TV não quis subir, cara. Tudo bem, a gente já volta. Não adianta insistir, estragar o carrinho, tá, hein? Perdeu de tempo, vai ficar forçando, vai estragar, vai continuar. Aquele quebra ali depois pra tirar, né, que eu vi uma ponta de eixo. Vale a pena. Pode ir. Aê! 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 Que do negócio que está... Olha a altura que ele tá no chão. Deixa eu vim aqui embaixo pra vocês verem melhor. A tenda é que tá longe, né? Ali vai dar dificuldade Vou puxar meu carrinho Porque senão eu vou ficar muito pra trás A tenda é que tá longe, né? 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 Dá um frio na barriga e você vê aquilo ali, bicho Aí você vê como é de boa? Aí você vê de boa também, meu Tá vendo como que é o bom? Esse negócio que você pega a experiência Olha, agora é só na pronta nenhuma, né? O pessoal já foi O que vem descendo o carrinho pra filmar, mas O que vem descendo? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.